O ônibus bate ali no automóvel, filho de Andressa Uraque revela que gravou o vídeo pornô da mãe com outros três homens Tá aí a foto não só da Andressa, mas dos homens que ela gravou É, o mais chocante é que o filho da Andressa Uraque gravou a própria mãe E ele falou que o mais chocante pra ele é que foi o filme pornô mais demorado que ele gravou da mãe dele E ela depois gravou o story falando, ai eu tô cansada depois de dar pra três É a loucura né, rapaz, olha lá, ela deu pra esses três aí na mesma hora, no mesmo momento E aí o filho gravou tudo, muita gente fala assim, pô essa Andressa aí é o fim do mundo né, não sei o que e tal O garoto diz que ganha por mês 60 mil trabalhando pra mãe É, o Ponte já quer gravar filme também, e você já é câmera né, já tem algo a mais né Ponte E o bom é que não tem perigo né, da tua barraca armar mais né, durante a gravação Tá certo, uma mulher...